Ai caramba, para aí, para aí, vira, volta, vira, por outro lado, aí, aí, parou, achei, tá aqui ó, o parafuso rompeu. Tchau, tchau. Bom dia, aventureiros Tudo bem com vocês? Rapaziada, estamos seguindo Então agora para o nosso mecânico Vamos ver o que está acontecendo com a nossa maricota Vamos arrumar, na verdade a gente já sabe o que está acontecendo E depois vamos seguir o nosso caminho A gente sempre tenta fazer, principalmente aqui Quando está bem estruturado, todos os postos aqui no Equador Todo procedimento, encher as águas Limpar as coisas, deixar tudo pronto Porque aqui no Equador, como está muito propício também Mesmo quando não está muito propício A gente sempre tenta fazer isso o máximo possível Para que se tem um wild camping Tem um lugar para a gente parar, a gente para Porque a gente está sempre pronto, sempre tem água, sempre tem comida Sempre tem tudo pronto para a gente se aventurar por aí Vamos embora, que a aventura agora é mecânica Ah, e mais uma coisa Vocês viram eu apertando o botão aqui Esse botão aqui, ele conecta a bateria Aqui da casa para a bateria lá de trás A gente sempre anda com a Maria conectada no alternador Muita gente fala que, ah, dá problema Acaba com a vida útil da bateria e tudo mais Não sei Eu baixei, a gente sempre fez assim Sempre funcionou muito bem E a gente sempre tem carga para trabalhar todos os dias E produzir os conteúdos para vocês 9.4 km 10 minutos Chegamos aqui rapaziada Já vimos o símbolo do Volkswagen e o Fuca ali dentro Já é um bolso não Só que tinha um carro aqui na frente Vamos ali falar com ele Olá, amigo Como está? Tudo bem? Ustedes que faltou a intenção? Eu sou de Brasil Eu tenho uma Kombi, sabe? Eu estou com problema com o parafuso Não, não, na direção Se rompeu um parafuso A Kombi está muito grande Combi? Combi Onde está a Kombi? Aqui? Porque eu não consegui entrar Tinha o link que estava vindo E aí, rapaziada Isso vale 200 dólares, isso? Isso Não isso, não isso Ah, não, qual? Porque isso é de telhado De teto Mas é o original A peça original de metal Na proteção Mira Aqui um perno Outro perno Outro perno aqui E estão rotos aqui os pernos Os pedaços Toca sacar tudo Para fazer sacar os pernos Vai dar mais trabalho? Sim, mais trabalho Caramba, rapaziada Era muito pior Estava rompendo todos os parafusos Estava tudo solto Vai dar trabalho Vai demorar Vai ter que sacar tudo Ele falou Porque as outras partes Os parafusos estão lá dentro Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí Olha! Estes estão aguentando, porque estes já foram fechados desde há... Vamos tirar! E de uma vez, nós vamos colocar água aqui porque parece que está sem água aqui. A gente tá vendo ele soldar ali, eu tava meio preocupado achando que ele ia furar ali, mas não, ele vai soldar na verdade um parafuso em cima daquele parafuso pra gente poder rosquear e tirar ele de dentro, é uma outra sacada também interessante. Não deu ali rapaziada, arrebentou a porca em cima, não deu pra soldar ali, nunca tinha visto disso também, mas sei lá né, aí agora a gente vai tentar furar o parafuso ali pra ver como é que é, mas é sempre complicado da Maria, os parafusos estão tudo emperrando dentro, tá muito velhinha, coitado, aí tá tudo emperrando dentro os parafusos, não sai velho, os trampos que é pra dar 10, 15 minutos, 2, 3 horas no mínimo. É, não deu a solda rapaziada, tiramos um, falta dois ainda, vamos ter que partir pra furadeira. Nossa, acabei de queimar meu dedo aqui, fui pegar o parafuso ali pra ver já na casa de parafuso, quanto é que seria, queimou minhas pontas do dedo, tava fervendo. E aí rapaziada, depois de um tempão saiu, 1, 2, 3, graças a Deus. E aí, agora a gente tá limpando, já conseguindo abrir os buracos, acho que é tipo uma chavinha que ajuda depois a melhorar a roupa. Aí rapaziada, dá um pedacinho ali, ó, isso aí. Boa! Beleza, saquei fora a rapaziada dos três, demorou umas duas horas, três horas, vinte doleta. Uns cem pila já, pelos parafusos e pra sacar. Agora vamos ver o trabalho do pessoal lá. Meu Deus do céu. A Maria tá, tá complicada, porque todo parafuso agora ela deu pra encravar dentro, quebrar e encravar dentro. Aí eu... Ah! Oi, tudo bem aí? Tudo bem. Conseguiram soltar? Vinte doleta. Só pra soltar? Aham. Meu povo, olha aqui, olha aqui. Não consigo mais. Acabou. Acabou a folga da Maria geral, rapaziada. A gente vai voltar lá porque a gente não gostou. Não, nem você mais dirigiu. Eu pedi pra ele soltar um pouquinho. Que isso? Estragou a minha Kombi, deixou ela dura. Meu, ó. Filha, a Rio é baixinha sabe que a gente achava que era, talvez, que ela fazia um taquezinho primeiro. A gente achava que era trava. Eu acho que não. Acho que já tinha rompido esse parafuso há um tempão. Só que a gente nem sabia. Olha o uniforme dos equatorianos da escola. Parece aquelas... Os executivos? Não, aquelas escolas... É, esquisitas. As tiquititas. As tiquititas. E, meu, ficou topzera agora com os parafusos novos. Tomara que aguente bastante. Maricota nova. Bora continuar essa aventura. Falou sobre os preços, não. Não. Nada, só no primeiro. O cara lá meteu a faca na gente pra tirar os parafusos. Porque, tipo, ele cobrou 20 dólares que são... 100 reais. 2, 4, 6, 8, 100 reais só pra soltar os parafusos e os parafusos novos. Daí o cara da mecânica cobrou 10 dólares. Ok, vamos dizer assim. Ele falou que, tipo, normalmente eu cobraria 20 dólares por isso. Mas como vocês são viajantes e tal, 10 dólares aí faz pelo negócio. Vamos embora. Vamos pro mercado agora e depois sentido banhos. Consertar o carro num país onde é o olho da cara fazer uma manutenção. Check. Tem cada check nossa. Consertar a Maria em dólares. Check. Meu, dois... Olha isso aqui. Fizeram dois hambúrgueres e dois sachezinhos. Quem que come um hambúrguer com um sachê de ketchup?